E aí, tudo bem com você? Mais um Encontro na Cozinha do nosso programa Encontro Marcado, que você acompanha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no nosso canal no YouTube, que você também pode se inscrever e está vendo, acompanhando, curtindo, comentando todos os editoriais do nosso programa, inclusive o nosso Encontro na Cozinha. Bom, a receita de hoje é muito fácil. Eu estou com a camisa do Palmeiras, porque daqui a pouco o Palmeiras vai jogar contra o Santos pela Libertadores, final da Libertadores. Daqui a pouco, às 5 da tarde, agora, por volta de 14 horas, 14h30, né? E a gente vai gravar antes do jogo. A receita é muito legal e eu vou procurar fazer e comer durante o jogo, né? São palitos de batata. Hum, 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 será que é gostoso esse prato? Você vai ficar sabendo no nosso programa. Lembrando sempre dos nossos patrocinadores, Laticínios GG, Aquitanda Sabores da Terra, também com a gente Zé do Queijo, Frios e Laticínios, Casa de Carmes Cortês e a Eletrotécnica São Gervito. Vamos, então, aos ingredientes do nosso palito de batata. Você vai precisar de meio quilo de batata, 10 colheres de amido de milho, 100 gramas de queijo parmesão ralado, sal a gosto e temperinhos a gosto. Vamos, então, fazer o nosso prato. Você vai cozinhar a batata, colocando já o sal. Depois da batata cozida, você vai amassar essa batata. Eu gosto de usar aí o amassador. E vamos colocar já queijo parmesão ralado. Vamos colocar as 10 colheres de amido de milho. Sal você pode colocar um pouquinho, lembrando que a gente já cozinhou a batata com água salgada. E você pode colocar os temperinhos da sua preferência. Amassando todos esses ingredientes, você vai perceber que ela vai ficar no ponto para você começar a enrolar. Deixa já preparada uma assadeira untada com azeite, que você vai precisar, porque eu não falei no início, mas esse palito de batata vai no forno, não tem fritura não, tá bom? Vamos enrolar, então, em forma de palito, colocando pouco a pouco. Dá uma quantidade legal com esse meio quilo de batata. É um aperitivo gostoso para você comer tomando uma cervejinha na hora do jogo. Eu, no caso, daqui a pouco vai ter Palmeiras e Santos. Bom, vamos levar ao forno a 180 graus por 40 minutos. Dá uma pinceladinha de azeite em cima de cada palitinha de batata e vamos ao forno por 40 minutos. Bom, pessoal, o nosso Encontro na Cozinha, sempre agradecendo os nossos patrocinadores, a Eletrotecnica São Benedito, ar-condicionado também com a Eletrotecnica São Benedito. Aqui tendo a sabores da terra que entrega o seu pedido na sua casa. Laticínio GG, com inúmeros produtos para você, para você, para toda a família. Zé do Queijo, frios e laticínios. E a Casa de Carnes Cortês, para animar a sua festa sempre restrita, né? Lembrando que nós estamos na pandemia, estamos realmente sempre tristes, né? Com tudo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, no mundo todo, com tantas vítimas. E a gente procura amenizar um pouquinho, trazendo aqui a descontração, trazendo uma receita gostosa para você no nosso Encontro na Cozinha. Lembrando que uma vez por mês, nós temos uma parceria com a Zilogás, lá na Major Mateus, na Vila dos Labradores, em Botucatu. E você pode ganhar um botijão de gás, curtindo, compartilhando o programa, que eu sempre aviso antecipadamente para você, tá bom? Bom, o nosso enroladinho de batata está pronto e eu vou provar essa delícia. É claro que eu tenho aqui um patezinho de azeitona preta, eu tenho aqui também um patezinho de maionese com mostarda. Vai no teu gosto aí o pate que você faz para comer esse aperitivo delicioso. E não é que ficou bom? Faça você também, no nosso Encontro na Cozinha. Grande abraço, até a semana que vem.